Olá, queridos amigos, o capítulo 11 do livro de Daniel é um verdadeiro desafio para os intérpretes das profecias. Ele é um lembrete de como é importante avançar em compreensão dia a dia no conhecimento da palavra de Deus. Mais uma vez, refletiremos sobre como o Senhor conduz a história a despeito das falhas humanas, compreenderemos um pouco mais a natureza do inimigo de Deus dos últimos dias e veremos que atitude o povo de Deus deve ter nos momentos de escuridão deste mundo. Apesar de ainda não compreendermos todos os detalhes presentes nesta profecia, podemos dizer que ela reconta a história dos capítulos 2, 7 e 8. Começa com o Império Mundial dos Tempos de Daniel, Pérsia, e avança até o conflito envolvendo um império sombrio que desafia Deus e seu plano de redenção. Esse poder perseguirá o povo fiel, afrontará o Altíssimo e tentará se colocar no lugar de Deus. Diferentemente de todas as outras, esta profecia oferece muito mais detalhes, incluindo confrontos locais, crimes horrendos e uma trama de intrigas e traições. Pelas linhas tortas das escolhas humanas, Deus permanece escrevendo histórias segundo seu propósito e providência. Mesmo que o homem pense estar no comando, sua espada e seus exércitos não são nada mais do que figurantes preparando o cenário final para que o próprio Redentor intervenha na história e consume seu próprio reino já inaugurado na primeira vinda. O fim do capítulo volta a falar do último império da Terra. Esse poder já identificado como um dos chifres de Daniel 7 e o chifre pequeno de Daniel 8 é chamado aqui de Homem-vil, versículo 21, culpado de quebrantar o príncipe da aliança, verso 22. É dito que dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora, verso 31. Esse poder, já presente nos últimos dias, desafia a autoridade de Deus, tentando implantar um novo sistema de adoração e veneração, baseado na autoridade de homens. O capítulo 8 também fala de sua obra enganadora, em desafio direto ao santuário celestial, aqui referido pelo anjo como a fortaleza de onde ele mesmo veio. O mensageiro ainda explica que esse homem-vil se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, diz o verso 36. Enquanto o mundo segue os enganos desse sistema, devemos estar atentos à estrutura, à escritura da verdade, de olhos fitos na fortaleza de Deus, que é o mesmo santuário de Deus que se acha no céu, conforme visto por João no Apocalipse. Esse capítulo também fala do papel exercido pelo povo de Deus no conflito. Numa guerra em que o que está em jogo é a palavra e a autoridade divinas, o verso 32 diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Esses são os sábios, como dito no verso 33, que ensinarão a muitos, mesmo que caiam pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Prevendo um tempo de perseguição, o anjo disse a Daniel que alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Verso 35. Assim como o próprio Daniel comparecia com regularidade diante dos reis da Babilônia para explicar as mensagens proféticas enviadas por Deus, esse povo sabe do tempo do fim, que é o tempo em que estamos vivendo agora. Esse povo deve anunciar ao mundo o iminente cumprimento das últimas mensagens proféticas de Deus, deve proclamar o juiz universal, que resolverá, enfim, o problema do mal e consumará finalmente o reino eterno de Deus. É nosso papel compartilhar o conhecimento dessas profecias com todas as pessoas que pudermos. Que conflito intenso entre o bem e o mal! Ele envolve a história das nações, forças sobrenaturais e uma missão especial. dada por Deus ao seu remanescente no tempo do fim. No capítulo de hoje, aprendemos que Deus continuaria dirigindo a história até sua consumação, a despeito dos interesses e fraquezas humanas. Dois, é explicado que o ponto crítico do último engano e da perseguição que se abaterá contra o povo de Deus no tempo do fim, envolve o ministério de Cristo no Santuário Celestial. E, finalmente, é profetizado que Deus teria um povo sábio nas profecias, um povo suportando a aprovação e ensinando a muitos que os propósitos divinos não conhecem tardança. Querido amigo, querida amiga, lembre-se de que, enquanto recebia essas informações do anjo, Daniel estava diante do próprio Miguel, o filho de Deus. Ele estava pessoalmente ali para assegurar que, mesmo diante de um futuro tenebroso e desafiador, o povo que permanecesse fiel poderia desfrutar de sua vitória e partilhar de seu reino. Eu pergunto, você quer estar entre os sábios dos últimos dias, que ensinam a verdade e são fortes justamente no momento de maior dificuldade? Então, apegue-se à palavra, estude as profecias e compreenda o propósito divino para a sua vida em fazer parte do remanescente do tempo do fim. Em breve, as profecias encontrarão o seu cumprimento final. E eu lhe pergunto, de que lado você estará?